Ministros das turmas de direito penal do Superior Tribunal de Justiça concedem salvo condutos a pacientes para o cultivo de canábis com fins medicinais. Um dos casos envolve uma paciente que faz terapia com canábis para tratar fibromialgia, a partir de prescrição médica com o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para importar medicamento à base de canabidiol. Em decisão monocrática, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca apontou que os dois colegiados de direito penal do STJ, a quinta e a sexta turmas, consideram que a conduta de plantar canábis para fins medicinais não preenche a tipicidade material. Segundo o magistrado, é necessário expedir o salvo conduto quando comprovada a necessidade médica do tratamento, evitando incriminar pessoas que estão em busca do seu direito fundamental à saúde. Em outro caso, um paciente diagnosticado com ansiedade generalizada convive desde criança com graves dores de estômago e distúrbios do sono. Assim, o homem iniciou o tratamento com óleo de canábis medicinal, devidamente prescrito e acompanhado por médico. Também foi mantida a prescrição de flores de canábis in natura e extratos de THC, que só podem ser obtidos por meio do cultivo caseiro. O relator, ministro Rogério Schett Cruz, deu provimento ao recurso em habeas corpus para autorizar o homem a plantar e cultivar até 354 pés de canábis por ano, para uso terapêutico próprio. O ministro observou que a pretensão do paciente está amparada não só pela prescrição médica, mas também por uma autorização da Anvisa para importar o canabidiol, o que evidencia que a própria agência reconheceu a necessidade de o paciente fazer uso da substância.